Oi, gente! Então, bora fazer a receitinha dessa pasta. Bem fácil e bem eficaz, tá? Então, pra fazer essa receita, eu utilizei um sabonete inteiro, tá bom? Ele tá mais ou menos na metade, porque eu já tinha ralado uma parte, tá? Mas eu utilizei uma barra de sabonete, coloquei pra dissolver em 750 ml de água, tá bom? Então, depois que o sabonete estiver bem dissolvido em 750 ml de água, a gente coloca na bacia. Como ele tá bem quente, então, eu coloquei a barrinha de anil pra derreter diretamente aqui, tá bom? Não precisa dissolver separado. Eu estou utilizando meia pedrinha, mas quem quiser pode utilizar a pedrinha de anil inteira, tá? Então, depois que estiver totalmente dissolvido, vocês vão acrescentar duas colheres de carbonato, tá bom? Mistura bem. A barrilha eu utilizo ela porque eu acho ela mais potente que o bicarbonato normal, mas quem não tiver pode usar o bicarbonato sim, tá bom? Mistura bem, vocês vão ver que vai começar a engrossar bastante, vai virar um creme bem grosso. Essa espuma vai abaixar toda. E aí, quando chegar nesse ponto, vocês vão acrescentar duas colheres de água oxigenada e 50 ml de vinagre, tá bom? Mistura bem. Água oxigenada é volume 40, tá? Que eu tô utilizando. Vocês vão perceber que vai começar a estufar um pouco, vai começar a inchar. E aí, como ela endurece rápido, pode colocar já nos potinhos, mas não tampa, tá bom? Pra que ela não estufe depois. Então, coloca nos potinhos e deixa destampado, descansando, esfriando, tá? E aí sim, depois pode tampar porque ela não vai inchar mais. A consistência aqui ficou, tá? Bem firme, bem cremosa, tá bom? Aqui, ó, eu tenho uma fraldinha, eu acho que dá pra vocês verem, que tá bem suja, bem encardida. E eu coloquei de molho com duas colheres da pasta e um pouco de água. Vocês vão perceber que a colher nem tá tão cheia, mais ou menos a metade da colher. Coloquei duas, coloquei pra dissolver. E coloquei a toalhinha dentro, tá, gente? O tempo que eu deixei a toalhinha de molho é o tempo desse teste, tá? Dois minutos, não passou disso, não cortei o vídeo, tá? Vocês vão ver que vai espumar bastante. Conforme eu fui apertando a toalhinha, a pastinha foi dissolvendo. E aí foi limpando a toalha já imediatamente. E também vocês vão ver que vai espumando bastante, conforme eu vou mexendo nessa água. Tá bom? E limpou super rápido, não precisei esfregar. Vocês vão ver a seguir que ela fica bem limpinha, tá? Quem quiser pode utilizar essa pastinha também, direto na máquina de lavar. Coloca o sabão e coloca também a pasta pra potencializar ainda mais na hora da lavagem, tá? Vocês vão ver que limpa bem. Eu achei que valeu bastante a pena, é bem econômica. E eu gostei do resultado, tá? Se vocês fizerem, depois posta lá pra mim, pra saber como que ficou. Tá bom? Então é isso, espero que façam aí, que gostem. Beijo, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.